Oi gente, vamos fazer hoje um bolo caseirinho de morango com chocolate branco Eu sou Sara na Cozinha, então assiste até o final pra você aprender Você vai precisar de 2 ovos, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina ou manteiga e vai mexer É tudo feito manualmente, mas se você quiser pode também estar utilizando a sua batedeira Em seguida a gente vai acrescentar aqui agora 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá bom? 200 ml de leite morno e a gente vai misturar bem até não ficar nenhum gruminho de bolinha de trigo E se você ainda não me segue já aproveita pra me seguir e aprender várias receitinhas, tá bom? Coloquei aqui 10 gramas de fermento em pó, vou acrescentar 50 gramas de chocolate branco picadinho E 120 gramas de morango cortado, tá bom? Aí você vai misturar e vai colocar em duas forminhas As forminhas que eu vou utilizar é uma forminha de 15 cm com fundo de papel manteiga E uma forminha de 16 cm com furo no meio e vou levar ao forno por cerca de 40 minutinhos Ou até furar com palito e sair limpo E vou cobrir com essa cobertura rápida que se você quer aprender deixa aí nos comentários Cobertura pra poder eu liberar a receitinha pra vocês E agora eu vou partir e mostrar pra vocês como ficou por dentro Faz aí na tua casa, me conta, me marca no Instagram, no Youtube Se você gostou, compartilha com um amigo pra também fazer pra você O vídeo de hoje foi esse, até o próximo vídeo e tchau, tchau!